Com grande satisfação, convidamos todos vocês pra conhecer o cordel da equipe do Sesc Bahia que difunde informação com um toque de poesia. Valorize sempre a vida. Não vá pra água chapado. É melhor se precaver. Banhista, tenha cuidado. E quando da praia voltar, pra alegria continuar, não dirije embriagado. Surpresas chatas tu pode evitar. Descanse o corpo e a mente. Durma cedo e acorde cedo. Viaje tranquilo e sem afobação. Beba água à vontade, mas verifique se é potável. E se for para o campo, leve proteção. Roupas adequadas e repelente não podem faltar. Não queira se descuidar da alimentação. Legumes, frutas, verduras, água de coco e limão. De manhã, banho de sol. Mas não esqueça o fator de proteção. Ao viajar sozinho ou com o familiar, mantenha o distanciamento. Nada de fazer festança. Obedeça aos protocolos de cada localidade que você for visitar pra ficar com segurança. Fique atento às crianças. Dei-lhe afeto e atenção. O diálogo é importante. Capriche na informação. Pra vencer essa batalha, precisamos de união. Um abraço pra você, que aqui me acompanhou. Boas férias, seu menino. Ficando em casa ou viajando, de todo jeito é muito bom. Até breve, já me vou. Bata palma e se alegre. Se você então gostou. Bata palma e se alegre.